Essa é a técnica mais poderosa do mundo para você passar em qualquer entrevista de emprego. Se você está procurando emprego e se sente inseguro e está com medo de perder para as outras pessoas, com essa técnica você vai literalmente passar em qualquer entrevista de emprego. Deixa eu te dar um exemplo. Imagine que você está indo em uma entrevista de farmácia e chega lá e tem uma mulher lhe atendendo. E está você no meio e mais outras pessoas ao seu redor. Vamos botar mais duas pessoas, um homem e uma mulher aqui. Pronto. E todos têm a mesma habilidade. E ela faz a seguinte pergunta para os três. Faz primeiro porque está na sua direita. Se você viesse trabalhar hoje aqui, qual é o serviço que você queria prestar? E a outra pessoa fala, ah, eu quero só atender no balcão. Pronto. Aí ela vai e pergunta agora o que está na sua esquerda. Se você viesse trabalhar hoje aqui, o que é que você queria trabalhar? Ela, ah, só colocando os remédios e repondo de novo. Aí ela vai e pergunta a você. Ela, se você viesse trabalhar hoje aqui, o que é que você queria fazer? Simplesmente você vai usar o poder das perguntas. O poder das perguntas é como você pegar sua batata quente e devolver sua pessoa. Quando a pessoa faz uma pergunta, ela está jogando uma batata quente para você. Se você segurar, vai queimar suas mãos. Se você devolver a pergunta, você vai literalmente se livrar daquela batata. Então você ia falar assim com ela. Vou dar esse exemplo. Se você me contratasse hoje, o que é que você gostaria que eu fizesse aqui? Atendente do balcão, repondo os remédios, limpar seu chão ou ir se buscar as encomendas. Então você devolveu a pergunta a ela e ainda dando as cartas, você deu a escolha. Você falou o que você poderia fazer. Então ela vai literalmente te contratar. Por quê? Primeiro, ela teve que te ver mentalmente fazendo tudo o que você falou. E segundo, de forma inteligente você devolveu a pergunta a ela. Então use o poder das perguntas na entrevista que você for e eu te garanto, você vai mudar a sua vida. Isso se aplica em qualquer área da sua vida. Imagina no relacionamento, você está no restaurante de luxo com a deusa magnífica. E a deusa... Chegou a hora do cardápio, de fazer a escolha. E você vai falar com a deusa assim, ó. Não, a deusa te pergunta o que você quer comer. Aí você gosta de comer frango, vou dizer isso. Você gosta de comer frango. Mas a deusa não gosta de frango. Mas você não sabe disso. Mas as pessoas, elas gostam do interesse dela. Você tem que saber isso. Então, se você está com a deusa no restaurante, você tem que saber o que ela gosta. Então você vai fazer perguntas a ela. O que é que você gosta mais de comer no seu tempo livre? Ela vai falar. Uma lasanha. Pronto. Aí você pergunta. Qual é o seu drink favorito? O que é que você gosta de beber? Um suco? O que é que você gosta de beber? Ela vai te falar. Ela vai me dizer um drink. Qual drink? Você faz pergunta, ela vai te falar o que ela quer. Quando ela te falar o que ela quer, você faz a pedida do que ela quer. E a sua, semelhante ao dela. Então, literalmente, você vai conquistar aquela deusa sem abrir. Sem ter pedido o que você gosta. Sendo que você está pedindo o que ela gosta. Então ela vai falar. Nossa. Esse cara é muito foda. Por quê? Porque você está dando a ela o que ela gosta. E depois ela vai te dar o que você gosta. Teste, eu te garanto, o poder das perguntas mudará a sua vida. Você é a melhor criação de Deus. Nada de ninguém pode te parar. Conhecimento é poder. Se literalmente você sabe do mundo... Do mundo... Conhecimento é poder. Se você aplicar esse conhecimento na sua vida, eu te garanto. Ninguém mais vai te desrespeitar. Vou te dar um exemplo. Imagina que você está prestando serviço e tem um cara brutalhão que está gritando com você e te destrata. E você não tem autoconfiança em si mesmo para dizer esse cara para parar. Para fazer esse cara temer a você. Com essa técnica, eu te garanto, você vai mudar a sua vida. Na verdade, são duas técnicas em uma. Primeiro, da próxima vez que ele fazer isso, você vai ter que fazer isso. Mas deixa eu te explicar o que é a realidade. As pessoas que te colocam para baixo são pessoas que têm trauma dentro de si. São pessoas que não estão bem. Então você vai olhar nos olhos dela, porque as pessoas não têm coragem de olhar nos olhos da outra. E vai ficar em silêncio e depois perguntar a ela, você está bem? Eu te garanto. Ela vai dizer que não está bem ou então vai calar a boca e sair de perto de você. Eu dei isso para um amigo meu chamado Wesley. Um cara só destratava ele no trabalho. E eu falei, mano, usa essas duas técnicas. Silêncio e pergunte se a pessoa está bem. Porque na realidade, essas pessoas estão tentando cobrir um trauma que está nela. E ele testou. E literalmente, depois eu mandei a mensagem e me falou que realmente funciona, mano. Realmente funciona. O poder do silêncio. E fazer perguntas às pessoas mudou a minha vida. Agora eu não tenho mais medo desse cara e ele. Agora eu só me trato com a lei de respeito e admiração. Teste, eu te garanto. O silêncio e o poder das perguntas vai mudar a sua vida.